Olá, pessoal. Olá, meninos e garotos. Vamos começar a nossa aula hoje. Nosso assunto de hoje vai ser ordering food, pedindo comida em restaurantes e lanchonetes. Tá bom? Vamos começar. Bom, antes de começar, a gente vai ver um pouquinho de algumas redes de fast food conhecidas, famosas pelo mundo. Aqui no Brasil também. Nós temos a McDonald's, que vocês conhecem bastante, há muito tempo aqui já no Brasil. Temos também a KFC, que é pouco conhecida no Brasil, mas que é muito popular nos Estados Unidos. É a Kentucky Fried Chicken, que é uma rede especializada em vender frango frito e similares, tá bom? Temos a Burger King e a Girafas. Então, essas são redes de fast food, fast food chains, cadeias de fast food, fast food, redes de fast food, restaurantes de fast food. O que se chama fast food? Fast food é comida rápida. Esse nome tem origem pelo processo que a comida é feita nesses restaurantes, tá? No momento que você faz o seu pedido no balcão até que você saia com ele, é um processo muito curto, geralmente um minuto, dois minutos no máximo. E apesar desses alimentos ali bastante chamativos e aparentemente apetitosos, sabemos que eles são bastante prejudiciais à saúde pela quantidade de gordura e sal que eles têm, tá? E calorias também. Mas isso é assunto ponto histórico. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho como a gente faz para pedir comida nesses restaurantes ou restaurantes normais, tá? Chamados sit-in restaurants, que a gente vai ver mais à frente. Aqui eu tenho mais algumas redes de restaurantes famosas pelo mundo. Temos a Noodles & Company, especializadas em vender macarrão instantâneo nos Estados Unidos. Red Lobster, especializada em comida marinha, frutos do mar. Temos a Outback Steakhouse, churrascaria famosa que temos aqui também em Salvador. UFC, já falamos, Dunkin' Donuts. Quem assiste o Simpsons já viu essa marca, que é especializada em rosquinhas, doces. La Chipotle, Mexican Grill, comida mexicana, Subway. Também uma rede de fast food especializada em restaurantes. Temos a Applebee's, All American Food, Krispy Kreme. Wendy's Hamburgers, especializada em hambúrgueres. DJI Fridays, Outback. Observem que aqui nesses nomes nós temos também a presença do caso genitivo, que a gente já viu em algumas aulas passadas, tá? Que significa posse. O caso genitivo, para relembrar um pouquinho para vocês, é a presença desse apóstifo, e esta, Dennis. Putters, aqui eu tenho uma apóstifo só no final, porque esse nome já termina com S, tá? Então a gente só coloca o apóstifo. A gente já viu em algumas aulas passadas, tá? Esse é o caso genitivo. Bom, cada restaurante tem um cardápio específico, porque cada um tem sua peculiaridade, seu pato principal, tem seu tipo de combinário específico. Então não tem um padrão para cardápio. Vou mostrar para vocês alguns cardápios diferentes, para que vocês se ambientem nesse mundo dos cardápios em língua inglesa, tá? Aqui eu tenho o menu. Menu é cardápio. Aqui em português as pessoas chamam de menu também, tanto faz, tá? Mas o pronúncio em inglês é menu, cardápio. Aqui nós temos seis partes diferentes nesse cardápio. São breakfast, café da manhã. Lunch, almoço. Lembrem-se que isso é uma palavra falsa ou cognata. Cuidado. Dinner, jantar. Pizza. Dessert, sobremesas. Dessert, com dois S's, tá? Se você colocar com S só, significa deserto. Aqui é dessert, sobremesa. Drinks, bebidas, que podem ser bebidas alcoólicas ou não alcoólicas. Aqui eu tenho champiñe martini-aste, Jack Daniel's, absinthe, ou meca-silver, bebidas alcoólicas. E tem o mint tea, chá de hortelã. Tá? Aqui eu tenho as comidas. E aqui eu tenho os preços, os valores. Aqui eu tenho o cifrão, indicando o dólar, de vir antes ou depois do número, do numeral. Isso também varia de pra rede, de cardápio pra cardápio, tá? Vamos transformar que o cifrão vinha antes do número, do numeral, certo? Aqui eu tenho o scramble tax, 2 dólares. Ovos mexidos, 2 dólares. Cream of mushroom soup, 2 dólares. Sopa de cogumelo, champiñon, 2 dólares. Greek salad, salada grega, 13 dólares, 13 dólares. Vamos ver mais um exemplo de menu. Aqui eu tenho os hambúrgueres, hambúrgueres. Aura cognata. Vamos os starters, que são as entradas. Desserts, sobremesas. Aqui o menu tá escrito errado, tá com S só. Sobremesa em inglês são com dois S's. Desserts, sobremesa. Vamos os drinks. Ah, professor, o que são entradas? Entradas. Geralmente, nos restaurantes mais refinados, o cardápio se divide em três partes. Starters, que são as entradas, são pratos mais leves, que você come antes do prato principal. O prato principal se chama main course. Essa palavrinha aqui, ó. Main course. Prato principal. Aqui, como esse restaurante é especializado em hambúrgueres, o prato principal deles é hambúrguer. Então, o hambúrguer é o main course. Prato principal. Então, nós temos os starters, as entradas, depois o main course. E por último, temos as sobremesas, desserts. Starters, main course, and desserts. Isso nos restaurantes mais refinados. Aqui eu tenho outras informações nesse cardápio. Eu tenho delivery. Em português, já costumamos falar delivery, mas é entrega. Aqui é o telefone para eu fazer o pedido da entrega. Delivery. Aqui eu tenho o nome do restaurante, The Grill House. Aqui eu tenho o horário de funcionamento. Normalmente, no restaurante, temos pessoas que trabalham lá que nos servem. Eles são os garções e garçonetes. Agora, nós vamos ver como se pede comida em um restaurante fast food. Modern food at a fast food restaurant. Aqui nós temos o Barack Obama dando pedido em uma rede de restaurantes. A gente vai ver como vocês podem fazer quando vocês viajarem para o exterior e forem pedir comida em uma rede de fast food. Vamos lá, então. Olá, bem-vindo ao Burger King. Eu posso ajudá-lo? Eu quero um cheeseburger duplo e uma porção grande de batata frita, por favor. Large fries. Batata frita grande. A gente vai ver esse vocabulário lá no finalzinho. Ao invés de você pedir os itens da comida, do lanche separado, como double cheeseburger, large fries, você pode usar essa palavrinha também, um combo, um combination. Se vocês virem lá no cardápio do McDonald's ou do Burger King, vocês vão ir lá, tem escrito combo. Combo vem do inglês combinação, combination, que já são aqueles, como posso dizer, cortes prontos, já vem o sanduíche, a batata frita e o refrigerante. Então você pede, ah, eu quero o combo número um, combo número um, combo número um, combo número two, por aí vai. Porque você já vem com o sanduíche, a batata frita e o refrigerante, tá bom? Combo também utilizado no mundo dos videogames, tá? Quando você dá uma sequência de golpes no seu adversário, você faz um combo. Combo, combinação, combination. Ok. O que você gostaria de beber? Ok. O que você gostaria de beber? I'll have a soda, please. Ah, eu quero um refrigerante, por favor. Small or large? Pequeno ou grande? Large, please. Ah, eu quero um refrigerante grande, por favor. Right. O total é 12 dólares e 59 cents. Will that be cash or card? Certo. O total são 12 dólares e 59 centavos. Você vai pagar no cartão o dinheiro. Will that be cash or card? Você vai pagar dinheiro ou cartão? Cash, please. Dinheiro, por favor. Ok. Here is your receipt. Ok. Aqui está a sua nota. Obrigado. Thanks. Thanks. Wait at the counter over there for your meal. Thanks. And have a nice day. Thanks. Wait at the counter over there for your meal. Por favor, espere ali no balcão para pegar a sua refeição. Thank you and have a nice day. Obrigado. E tenha um bom dia. Thanks. You too. Obrigado. Você também. Observe que obrigado aqui eu escrevi de duas formas diferentes. Thanks, que é mais informal, e thank you, que é mais formal. Não está errado nenhuma das duas, tá? Você pode usar tanto thank you quanto thanks. Alright? Então, aqui foi você pedindo comida no restaurante fast food. Agora, vamos ver a mesma situação, só que no restaurante, chamado sit-in. Sit-in restaurant. Sit-in restaurant. É aquele restaurante que você chega e come no próprio restaurante. Você senta no restaurante para comer. Você pede uma mesa, senta sozinho, acompanhado de amigos, pessoas, etc. E tal. Você faz o pedido no próprio restaurante. Vamos lá, então. Can I take your order? Você pode pegar seu pedido? Ou então, você pode falar também, a garçonete pode falar, o garçom pode falar. Are you ready to order? Você já está pronto para fazer seu pedido? Você pode utilizar qualquer uma dessas duas frases, tá? Isso que eu coloquei entre parênteses. Can I take your order? Are you ready to order? Aí eu vou responder. Yes, please. I'll have a salad for starter and a carbonara for main course. Sim, por favor. Eu quero uma salada. Ou entrada e uma carbonara para prato principal. Eu utilizei alguns pratos que a gente viu no cardápio lá no começo da aula, tá? Só para colocar como exemplo. Carbonara é uma espécie de macarrão. Comida italiana. Sim, por favor. Yes, please. We have a salad for starter and a carbonara for main course. And for dessert. Para sobremesa. What would you recommend? O que você recomenda? Eu não tenho muita certeza do que eu vou pedir para sobremesa. Estou pedindo a indicação, a sugestão da garçonete. What would you recommend? O que você recomenda? I'd recommend our brownie. It's fantastic. Eu recomendo o nosso brownie. É fantástico. Brownie é uma palavra que não tem tradução em português. É aquele bolinho de chocolate. Meio molinho. Mas é utilizado em português como brownie mesmo. Então, ela está recomendando brownie. I'd recommend our brownie. It's fantastic. Ok. Brownie, then. Ok. Um brownie, por favor. Anything to drink? Alguma coisa para beber? No, thanks. That will be all. Obrigado. É isso mesmo. Aí, depois que você já comeu, fazer o pagamento, de sua conta, você vai falar isso para a garçonete. Garçom. Can I have the bill, please? Me traz a conta, por favor? A conta, por favor? Check, please. Muito faz. Você pode usar ou essa de baixo ou essa daqui. Can I have the bill, please? Check, please. Sempre utilize o PIS, tá? Para soar mais educado. Afinal de contas, está ali trabalhando, não está para servir a gente, tá? A educação é sempre importante. Aqui you are, sir. Aqui está, senhor. Geralmente, nesses restaurantes, especialmente em outros países, nos Estados Unidos, já vem adicionado o valor de entre 10% a 15% da sua conta como gorjeta. É recomendável que você deixe esse valor, tá? Isso demonstra que você está satisfeito com o serviço prestado pelo garçom ou pela garçonete. Isso varia muito de país para país, mas nos Estados Unidos, geralmente, entre 10% a 15%. Obviamente, se você achar que o serviço foi muito bacana, você pode deixar o valor maior. Mas é sempre recomendável que você deixe um gorjeto. Temos aqui algumas palavrinhas, algum vocabulário para vocês prestarem atenção, tá? Check this out. Vocês podem utilizar quando estiverem pedindo comida em restaurantes ou pages de fast food. For here or to go? Para comer aqui ou para viagem? Quando você vai, geralmente, no lanchonete, você tem a opção de comer lá na lanchonete, ou levar o lanche para comer em casa. Então, ele pergunta, for here or to go? Comer aqui ou para levar? Would you like extra cheese? Você gostaria de uma fatia extra de queijo, uma quantidade extra de queijo? Geralmente, algumas redes de fast food perguntam isso. Ah, você quer uma fatia a mais de queijo, uma porção a mais de batata frita e por aí vai? Por aí vai, tá? Então, extra são extra. Would you like extra cheese? Small, medium, large fries. Pequeno, médio ou grande? Uma porção grande de batata frita, uma porção média de batata frita, uma porção pequena de batata frita. Batata frita, fries. No plural. Keep. Keep gorjeta, que eu falei no slide anterior. Nos Estados Unidos, geralmente, é o valor de 10 a 15% do total da sua compra. Keep gorjeta. Would you like a table for two, please? Nós gostaríamos de uma mesa para duas pessoas, por favor. Isso nos restaurantes sit-in. Aqueles restaurantes mais formais. Você entra no restaurante e pede para o garçom, a garçonete, uma mesa para duas, três, quatro pessoas, tá? Combo. Como vimos lá no começo. No inglês, combinação, combination. É aquele lanche que já vem pronto. O sanduíche, a bebida e a batata frita. Geralmente, já facilita para a pessoa não que fazer o pedido item por item, tá? Vou colocar também uma atividadezinha para vocês fazerem, para entregar na próxima semana, tá bom, galera? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.